Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Pudo! Sai correndo com isso que tá aqui, moleque Só tinha aí você? Ali sim O servidor todo, sério? Não Tem mais gente? Confere aí Tem mais gente Então tá, vem cá que eu vou te mostrar um lugar secreto nesse mapa Hum Ah, tem mais gente, olha lá Ah, já é um e-seeker Não É não Olha, deu uma setinha vermelha Na cabeça, olha só Cadê? Que safadeza Esse cavalo aí? Sim, olha lá Tem uma setinha vermelha no bolo É cereja, pô Aqui, já, ó O esquema não é saltar pra lá, ó E aí? Aí ele fica aqui agachado, aqui assim, ó Não tem mais lugar pra ir, mas aqui é bom já Se ninguém subir ali naquele negócio Ai, meu Deus O cavalo tá lá do outro lado O cavalo, então Mas o cavalo tem ponta de seeker, mas não é seeker Mas, Jô Sai daqui, já Não O canto é meu Quem diz? Tem seu nome nele? Eu te trouxe aqui Você tá bugando o vídeo Vai pra lá, vacabundo Sim Não Peraí do meu canto Eu comprei ele Paguei dois reais Onde é? Deixa eu mostrar o lugar A gente trouxe pra Pra ficar aqui, ó Tá com só, Cris Tá só no... Olha pra cima Ai, meu Deus do céu Que isso, Cris Ah, que isso, pô Depois dos vídeos aí de ontem, mano Para Tô com a coisa cagada agora Você achou que era um cara com a cabeça de lua Olhando pra gente? Pô Ó, acho um lugar bom aqui Posso... Pode ter palma, tá vendo? Não, tô segurando contra Ah, eu quero também descansar Não O meu lugar é esse aqui, o meu é esse aqui agora Aquele cavalo também manja, hein, velho Consegui um lugar bom lá, hein É que ele tem pulo de cavalo, velho Pulo de cavalo, é? Sim Ó, tu vê como esse lugar é bom Tá todo mundo se matando aí, correndo Olha nós aqui, ó Shhh, Jean O quê? Não compromete A primeira partida Ela é muito importante Não fui eu, Cris Pode ficar tranquilo É muito importante Porque provavelmente Principalmente nesse mapa, porque é pequeno E agora tá entrando um monte de gente A gente não vai ganhar mais, tá ligado? De uma parte do C Pô, Cris, eu tô passando mal aqui, ó Então vai embora Show Show do meu lugar Alguém me ajuda Sai daqui Opa, beleza Você quer ficar nesse lugar aí? Você me prendeu, Cris Entendi Sai Meu Deus, o que eu fiz, velho? Eu consegui dar alt tab nesses pulos Ok, explica isso pra você O que tá vindo aí? Tá vindo sequer nenhum Não veio sequer nenhum Olha aquele cavalo Como é que ele subiu lá? Cavalo, tá muito malandro, hein Ok, Cris Prepara pra correr? Não Isso aqui vai errar Vai errar Ele não sabe pular, parece Ele não sabe pular, Cris Sim, ele tá achando que é por aqui, ó Isso, vem cá Vem cá, cara Aqui, ó Pensa que é pra cá Tô vendo ele ali embaixo Aqui, ó Aqui, ó Pum Pum Olha esse Olha o outro Sique aqui Ai, sai daqui, ô vagabundo Empurrando Engarranchou todo aqui Tinha um monte de Sique ali embaixo, Cris Yeah, olha aí Os caras até existiam Olha esses caras Esses caras são muito bons É, eu nunca ia brincar com ele não Não, nunca não Eu tenho que subir aqui Esse guarda-chuva, velho Ai, vão atrás dos cavalos, Jean Os cavalos manjam Tem dois cavalos, velho Olha as mosquinhas Ah, os cavalos voam Voam, olha lá Tô falando, velho Que esse tempo de cavalo, aí Esse cara veio pra cá Oi, ai, ai Travou tudo, o que é isso? Calma aí Deu um ru aqui Deve ter que tá o ru Que lugar é esse? Sei lá, Cris Tô seguindo Acho que você sabe onde eu tava indo A gente chegou naquele lugar que a gente tava Chegou? Sim Eu acho Não Não, só porque tem um negócio de palha Achei que era Ah, sim, é pra cá Puta, por que que a corneta veio daqui? A corneta vem do mapa inteiro É aqui Olha como é que ele faz Que safadeza, velho Tem pulo direto ali pra lá, velho Tem pulo de cavalo Tem que ir a ser um cavalo Tem que ir a ser um cavalo Você sai cavalo Você é um pasto O pasto é a Nossa senhora Nossa, que que é isso, Cris Você é um bom cavalo Você tem que pagar pra entrar aqui O cabalo é? Cabalo? Pronto, o nome do título Cabalo Você é um bom cabalo Eu não posso botar esse título Porque depois tem sempre que perguntam Tá errado o título Não, não preciso nem falar, tá vendo? O título tá errado Cabalo Cabalo, é Cabalo Mas você pode colocar na thumb Cabalo Não, vai falar que você errou na thumb também É, eu falo que eu errei na thumb Ah, que burro Cabalo, cabalo Eu não sei escrever cabalo Oi, Jean O cabalo é bom Vai, vamos lá O que que foi? Pegou eu Pô, cavalo Isso não vale Ah, olha aí Os cavalos flutuando, velho Pô Cavalo vagabundo Por que não pegou outro cavalo? Ah, tem um cavalo aqui no chão Pô, ele passou por dentro de mim Cavalo dançando break Que cavalo malandro É, te peguei Vagabundo Ré, ré, ré O cavalo tem a touca verde, Jean Qual é o cavalo que usa uma touca verde? Sei lá, velho Cavalo link Caval link? Caval link Opa, opa, cavalo link Olha, Jean Que coisa interessante aqui Caraca, tá bem escondido, hein Ele lá? Hum Dá um passeio pra frente Tá andando Tá andando Tá andando Tá andando Tá andando Ok Você pegou, né Não aguentou a pressão Não aguentou, né Desesperou Ué, dá pra entrar aqui? Não, né O cara lavando a bunda aqui na água, Cris Ué, dá pra entrar aqui, ó Aqui é onde a gente sai O cara lavando a bunda? Sim Eu tava aqui dentro da água Lavando a bunda Pô, cara, isso é porco Aí a água todo mundo bebe Eu não bebo água ainda não, Cris Não? Não Você falou que bebia? Não falei nada disso Pô, vou tomar uma bebida Falou? Eu vou tomar uma bebida, não Pô, mano Como é que tá alguém escondido ainda? Tem dois caras ainda Vai ser dois cavalo Cavalo Cavalo, é Opa, opa, cabalinho Pô, cabalo Ó, Jean Acho os caras aí, mano Olha uma passagem secreta aqui, mano Olha, eu achei uma passagem secreta, velho Esse buraco aqui? É tão secreta que nem eu sabia Nem eu lembrava Ah, aqui é a dungeon Vou olhar ali onde fica o baú Ah, eu tô lembrado Tinha uma outra passagem que vinha pra cá e pra lá Não tem como sair Tem um balãozão ali, ó Ah, aí não dá pra sair por aqui, mano Sai o balão bobo Os caras ganharam, Cris Dois caras A gente tem que descobrir como é que desce lá Que lugar é legal, Jean Fernada também, hein Fernada, hein Ficou aí parada aí, ó Esse aqui é vagabundo da Bahia Ah, não O cavalo sabe Esse cavalo sabe tudo esse lugar, velho Por favor, não seja Ok, Cris, vamos pra lá Tá, vamos Você sabe onde é? Não Cadê você? Tô seguindo um cara aqui Ué, não é você, não? Ih, mas que nós estamos separados Será? Cavalo, cavalo, cavalo aqui Fica que você tava aqui comigo Olha, os cavalos tem pulo Nossa, que sacanagem Os cavalos sabe pular, né, velho Pra cá não, pra cá Pra cá vai ser muito Muito negativo Olha, cavalo vagabundo Ah, acordei Ah, pra lá não dá Certeza Pô, tem um cavalo voando, velho Cavalo, me ajuda, cavalo Vamos fazer uma conversa de cavalo aqui Vem cá, cavalo Deixa eu ver você É pra esse cavalo serve, Cris Não sei Esses cavalos que tu anda aí Eu não sei não Só são os cavalos de São Paulo Que é diferente Vai, vai, cavalo Me dá Me dá pezinho, por favor Ah Vai, vai, cavalo Ah, ajudei o cavalo Tem uma lua em cima de mim ainda O que que é isso? Por causa que você é o Cic Que tá aí Ok, já Não dá pra vir aqui É difícil Eu tava olhando de longe Não dá pra você vir aqui Pra eu vir aqui O cavalo me deu a mão E eu vim aqui Entendeu? É sério Confira em mim Tem outro cavalo aqui Black Power, Cris Cavalo Power? Ele tá indo aí Vou ficar só olhando Ele é meu Minion Ah não, sai daqui Cavalo vai pro outro canto Vai pra lá, cavalo Olha, Cris vazou, velho Foi o tempo que eu dar a volta Pra subir de novo Que ele vazou Eu tô aqui ainda Não tá me vendo? Olha o tanto tchauzinho Não dá gente Dando tchauzinho nem embora, né? Isso aí é? Mas como é que você passa No meio desse tanto de Seeker, velho? Tava confiando nos meus Minions Que eles iam ficar ali Vigiando Olha, achou um lugar aqui Bem louco, hein? Olha outro cavalo Pulando na árvore, velho Esse cavalo voa Pô, desce daí, cavalo Vamos cá dentro da... Ah, Jean Eu tô aqui tomando banho, cara Você não pode ver tomar banho Deixa eu sair Deixa eu me enxugar Deixa eu me enxugar Você não pode me pegar Tem a lei do enxugamento Deixa essa porta abre Vai, deixa eu ver É aí que vai lá pra baixo, Cris Não é É aqui embaixo, então, ó Entrei nesse buraco na água Qual? Na água aí, ó Não, aquilo lá não abre Só assim que consegue abrir É sério, mano Tô manjando É sério Tenta lá pra você ver Sinto muito, Cris Por quê? Eu não sinto Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não, faltou muito segundo Eu não vou escorrer Eu não vou escorrer Seu speed vai acabar Seu speed vai acabar Igual o meu acabou Não, não, não Vai ser apenas questão de tempo Não, não, não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não